Oi, oi! Eu sou Larissa Machado e nesse vídeo vou mostrar um pouquinho como foi a minha sexta semana do intercâmbio lá em Malta. Eu não estou em Malta mais, mas vou mostrar um geralzão de como foi a minha semana aí. Eu fiquei mais tranquila nas últimas semanas, tentei descansar mais, ainda assim eu fui no hospital, eu estava com uma crise de tossir, de espirrar. Eu tenho rinite alérgica, inclusive aqui eu estou tossindo muito, mas é a rinite. E aí eu decidi na minha sexta semana ir lá no hospital pelo seguro, eu fui no hospital em Birquira. E aí depois da consulta fui conhecer o Santo Antônio Garden, um parque lindíssimo lá em Birquira também. E aí na semana voltei na Riviera Beach, que é uma praia lindíssima, uma praia de areia. Os turcos do meu apartamento fizeram um jantar, fizeram um kebab delicioso, que todos os dias eu lembro desse kebab. E fui também no Petitville. Eu nunca tinha entrado numa boate em si lá em Petitville, eu sempre passava nos bares e tal. Não entrava porque no verão estava muito lotado. E aí na minha sexta semana lá em Malta, eu fui com o pessoal do meu apartamento, os turcos e a japonesa. No sábado eu voltei em Valeta para encontrar o pessoal do Viva Malta, fiquei andando, dei minha última volta lá pela capital de Malta. Oi, oi gente, boa tarde. Estou voltando do médico agora. É, tem umas duas semanas que eu fiquei meio gripada, sei lá. E assim, não senti nada, mas estava espirrando muito e estava com muita coriza. Aí eu fiquei, ai vou, vou, enrolei e não fui. Aí melhorei. Aí ontem eu me senti assim, mais ou menos, um pouco gripada. Aí hoje eu acordei com a cabeça doendo, espirrando, mal estar. Falei, ai eu vou no médico porque a gente paga muito caro pelo seguro saúde. E com o seguro, né, o médico vai receitar um remédio e eu vou poder comprar com o seguro, né. E aí eu vim no médico, foi super rápido. E com isso eu vi que meu inglês, ó, numa loja da Avon aqui. Eu vi que meu inglês tá bom porque a médica falou super rápido e eu consegui entender o que ela falou. Ela falou que pode ser uma alergia ou uma virose. E aí eu falei pra ela, né, que eu tenho rinite e tal, então ar-condicionado. Aqui tá muito quente, então a gente fica o tempo todo trocando de temperatura, né. Você sai do ar-condicionado, aí você vai pro sol quente, aí você volta, vai pro ventilador. Então foi isso, a minha experiência. E agora eu tô indo num parque aqui perto do hospital. Ai, eu esqueci de falar que hoje de manhã, eu quando acordei, né, e decidi que eu ia no médico, eu mandei mensagem pra seguradora, que é a GTA. Porque eu tinha um voucher, né, quando eu tinha contratado a agência de intercâmbio e tal. Fiquei com esse voucher com a GTA. Aí eu entrei em contato com eles, eles pediam minhas informações, número do voucher, meus dados e tal. E falou que ia tentar achar um parceiro. Aí, tipo, meia hora depois, uma empresa entrou em contato comigo, falou que era parceiro aqui da Europa e que ia tentar achar um médico. E aí demorou, sei lá, uma hora quase pra me falar. Não, na verdade não, demorou mais. Demorou umas duas, uma hora e meia, duas horas, pra me falar que tinha conseguido uma consulta pra mim. E a consulta seria à tarde, né, quatro e meia. Então, assim, ok, foi rápida, a consulta foi muito rápida. Eu cheguei, a médica já estava esperando por mim. Porém, eu fiquei pensando, nossa, se eu estivesse passando mal, alguma coisa assim urgente, né, quebrado um braço e tal, teria demorado. Mas ok. Agora, né, por isso que é importante ter esse seguro saúde, gente. Eu tenho cupom de desconto pra vocês. É só clicar aí no link na bio e aí seguro saúde 17% de desconto. Oi, oi, gente. Hoje eu estou aqui com os meus flatmates. E o Apo e o Taha fizeram a comida turca pra gente e eles vão falar o que é essa comida. O que é a comida? É escandar. É escandar. É escandar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Sim. É tão bonito e o tasteo é bom. O que é isso? O que é isso? É esse? É o que é isso? É isso? Oi, oi, gente. Hoje eu vim pra Valeta aproveitar o sábado e tal, e também vou encontrar o pessoal do Viva Malta, que eu vim gravar uns vídeos. Estou gravando os vídeos, né, pra eles e tal, vão lá no canal, que é um canal só sobre Malta. E aí, agora eu vim numa praça que é super legal, que é a praça que tem um dinossauro do Jurassic Park, e, nossa, tá muito delícia, muito delícia, não tem sol, tem um ventinho fresco, tem vários bares, vários restaurantes, muito, muito, muito legal. Aqui em Valeta, que é a catedral que a gente vê de quase todos os lugares, que tem aquela cúpula super grande, que a gente vê de cinema e tal, quando olha pra Valeta, é aqui. É uma igreja belíssima por dentro, tá tendo agora um terço, só que em Maltês, né. Eu sei porque, repete, né, a mesma Ladainha, é Ladainha mesmo, gente, que chama. Então, 10 Ave Marias, é um Pai Nosso, então eu consegui identificar, mas é Maltês, e eu não entendo Maltês, né. Essa foi a minha sexta semana de intercâmbio em Malta, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se inscrevam no canal e ativem também as notificações.